Eu não me reconstruo fácil, meu parceiro é Béxio Não tô me reconhecendo, estou em casa e pendo feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu seja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero E dormir de conchinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Mostra foto juntos, contate já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Rodolfo Pereira, a pegada é essa Não tô me reconhecendo, estou em casa e pendo feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Mostra foto juntos, contate já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera